Eu acho que a importância é reunir as pessoas em torno de uma ideia ou de várias ideias, a possibilidade de troca, de intercâmbio e principalmente com foco na cultura. Acho da maior importância, fundamental, ter um festival, um evento com essa proposta. Nós do Ponto de Cultura Memórias do Olhar, estamos recebendo o projeto com muita atenção e carinho e agradecemos o convite para participar e nós vamos certamente trazer os nossos jovens para os eventos, os nossos jovens do Ponto de Cultura, são muito receptivos às novidades, à troca de ideias também, à produção cultural e nós vamos realmente agitar a moçada para participar do festival. Eu acho que os jovens têm nesse evento, nesse festival, uma oportunidade muito bacana de agregar, de juntar valores culturais, novas ideias e estar em lugares tão interessantes de São Paulo como o pátio do colégio, o memorial, é uma oportunidade que não se deve perder, muito bacana.